Mano, tem uma moça, mano, como é que... Putz, ela assiste a minha live, assim, direto, ela manda abraço ali... Mandou pra mim também, ela mora na ilha de casa... Mano, eu acho que começa com P, tio, Porto... Porto Rio? O nome dela começa com S. Ah, não lembro o nome dela, mano, não lembro nem o nome da cidade. É uma cidade que fala português, tio, que é, tipo, acho que na África, mano. Mano, eu sei que Luanda fala português e agora o resto que fala português não sei, pesquisa. Agora eu quero descobrir. É... Mas ela direto cola lá, falando, ah, abraço de não sei o que, país... País, sei lá? Mano, é... Calangão, uma ilha, eu acho, de lá. País com P, mano. Porto de Galinhas não é país, é Brasil também. Cidade África português. Países africanos de língua oficial portuguesa. Tem... Cabo Verde! Ai, 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 ai! Cabo Verde. Mano, é ela mesmo, Calangão. É, bateu. Tu correu, tio. É ela mesmo, o nome dela começa com S, eu tenho certeza que é ela. É, não é, provavelmente é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Ela mandava estrela pra mim também. Ela mandou um abraço de Cabo Verde, da hora, tio. Da hora, mano, da hora. Tem a galera que assiste de Portugal também, gosta de Portugal. Tem uns mano perdido no Japão, tem uns mano perdido nos Estados Unidos. Sempre tem um maninho perdido em um lugar aleatório, né? Mano, já apareceu o cara na minha live da Austrália, já apareceu o cara na minha live. A Austrália é um bairro... É, é da hora demais. A Austrália eu iria. É um Brasilzão funcional, né? É, é meio tropical, né tio? Sabia que se todos os cangurus da Austrália decidem invadir o Uruguai, cada Uruguai vai ter que matar 14 cangurus? Mentira, cara. Juro. Mas por que Uruguai? Porque Uruguai é um país pequenininho, né? A estatística funciona dessa forma. Caramba, os caras falam que o canguru já nasce lutando boxe, né? Tem um videozinho na internet, o cara é fortinho, marombinha, pá. Tem um videozinho na internet, que tipo assim, é um brother que ele tá fazendo uma trilha, sei lá, com o cachorro dele, aí o canguru pega o cachorro dele, assim. Aí ele começa a gravar e vai cobrar o canguru, tio. Ele tá lá com o cachorro, aí o cara chega, ele faz pose de luta pro canguru, assim, e o canguru vai de volta, aí ele dá um cruzado assim no canguru, aí o canguru faz assim com a mãozinha, ó, pra cima assim, aí ele sai com o cachorro e vai embora. Uma pergunta imbecil com toda a minha ignorância do mundo. Como que o canguru já nasce com uma bolsinha costurada na barriga, né, caramba? Ah, mano, é prova de Deus, né? Já nasce com uma sacochila na barriga. Já nasce com uma sacochila embutida na barriga, mano. Já nasce com a sacochila, filho da puta. Foi louco, foi mal, canguru. Mano, os cangurus são um bicho interessante, mano.